Música 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 O que? O que? O que eu tenho para vos dar Ah é? Então venha alcançar Este som está caliente, não tem como ficar quieto Já não há conseira, tenho uma finca mais sem rasteira E para quem não dançar, só tem que pôr a mão no ar E todo mundo assim comigo, vamos todos fazer Bata palmas assim, 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 assim Bata palmas assim, 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 assim Bata palmas assim, 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 assim Bata palmas assim, 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 assim As suas casas estão a aquecer, e não vale para a escola dizer Se isto é pra mim, é que é você, vamos todos fazer acontecer A temperatura está à metade, sinto que o meu corpo é respirar Porquê? Eu não paro de cantar Eu quero? Neste show posso vibrar Este som está caliente, não tem como ficar quieto Já não há conseira, tenho uma finca mais sem rasteira E para quem não dançar, só tem que pôr a mão no ar E todo mundo assim comigo, vamos todos fazer Bata palmas assim, 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 assim Vamos lá Vamos lá E agora quero ver todo o público aqui pra... Se os homens estão aí, ganham todos a mão no ar Eu quero ouvir vocês aqui pra gritar Bata palmas assim, assim, assim... Assim, assim, assim... Assim, 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 assim Assim, 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 assim Assim, 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 assim 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 Assim, assim Assim, assim, assim Assim, assim, assim Assim, assim Assim, assim Assim, assim, assim Assim, assim, assim Assim, assim